Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos reviver esse jogo incrível do Super Nintendo E também tem o jogo do Aladdin de Mega Drive Se você não conhece, recomendo deveras que você conheça o Aladdin do Mega Drive também Bom, conseguimos sair de dentro da caverna E agora, incrivelmente, nós vamos pra dentro de uma pirâmide No desenho não tem isso, tá? Eu acho que eles botaram essa parte da pirâmide aqui Só pra não deixar o jogo tão curto assim no Super Nintendo Por isso que eles botaram mais essas fases da pirâmide Vamos lá, vamos lá, galera Vamos encontrar o amigo dele O amigo dele Vamos ver, vamos ver Não, depois chegar lá em cima Nossa, matei o bichinho sem ver o bichinho É só uma pessoa muito matadora de bichinhos sem ver bichinhos Fica paradinho Aqui tem um detalhe, ó Você escorrega, tá vendo? Se você se abaixar, você para de escorregar Ah, daí seu feio Vai atacar nada em nós, seu feio Pronto, pega esse aqui que é bacana Aqui teremos o quê? Teremos Breads Breads são bacanas também Temos um negocinho de bônus stage Nossa, eu achei muito que eu ia pegar aquilo ali Vocês viram que eu ignorei Master, né? Ignorei Master Ah, ele ia passar por aqui, cara Eu achei que ele já tinha passado já Por isso que eu nem Nem me atentei a isso Eu achei que ele já tinha passado ali Nossa, cara Nossa, cara Passamos Fica importante Fica importante Muito importante Eu achei que ele já tinha passado Por isso que eu não prestei atenção ali Mas ele ainda estava lá atrás Matatuto Matatuto Isso aqui lembra muito Ainda mais dentro dessa pirâmide Lembra muito Prince of Persia Não lembra? Galera mais antiga aí, tá ligado? Ah, sério que eu levei esse dano, cara? Um daninho tão pouco, tá ligado? Um dano tão pupinho Beleza, vamos pra cá Deixa o morceguinho passar Aqui a gente fica andando Louconamente Passa pelos humanos morcegos Fiquidinha Maçãzinha Maçãzinha tá bom, guys Maçãzinha Já ajuda bastante Já Vamos nessa Aqui tem as najas Mano najas Ah, eu achei que eu ia pular direto ali Vamos pegar Vamos aproveitar e pegar aquilo ali já Já que a gente levou o dano Olha o franguinho Nunca fiquei tão feliz em ver um franguinho Na vida Aqui tem que tomar cuidado pra não cair Cair aqui não é uma coisa muito bacana, galera Deixa eu falar pra vocês É só morte Cair aqui Eu já tô com 99 maçãs Como vocês podem observar Peguei Ah Tá, peguei, 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 peguei Calma, cara Calma, cara O coração Fica nervoso Ah, Aladdin Não faz isso comigo, cara Essa plataforma não cai Eu achei que ela ia cair Ela não cai Que bom Menos mal Eu achei muito que eu morri agora, galera Nossa, cara Merecia até um joinha Por não ter morrido É mais do que tua obrigação, maldito Ah, tá Lembrei Essa parte aqui, queridão Ainda mais quando a gente vai pular de errado Aí essa parte aqui Fica bacana Ah, daí, seu maldito Eu tô em Imborrível Ah, daí, maldito Ali, pra ele acertar É uma coisa de louco, guys Dá pra pular direto aqui, ó A gente evita a fadiga, tá ligado Quase que eu fui Ah, sério, Aladdin Taca pra cima, cara Mata o cara ali, ó Mata o cara, mata o cara Isso Isso, mano, Aladdin Ah, nós pegamos 100 ali, ó Ah, mas... Tá Que isso explodou Já que a gente caiu no espinho Não tem muito o que fazer, né, galera Manda todo mundo pra casa do chapéu Nossa, esse cara aqui da espada é chato Pra caramba, tá ligado E pior é que agora vai começar a pintar um monte desses carinhas chatos Abu O Abu tá transformado Volta ao normal, Abu Beleza O Abu voltou ao normal Vamos lá, Abu Vamos continuar Vamos correr, então Porque senão, né, o vídeo vai ficar muito longo E stage 5 clear, galera Então não esquece Deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que nós vamos continuar com Aladdin Valeu, galera Até mais E fui Valeu Tchau